Estamos aqui na Futuricom 2023, juntamente com a Inovafone, para apresentar nossas soluções em inovação. Toda a parte de colaboração através do MyApps. Também estamos aqui com uma solução totalmente inovadora, que é o DirectWebCal. E também apresentando uma câmera totalmente imersiva, que é a Kandal 360 Ultra. Para conhecer, então, tecnologia inovadora, por favor, nos sigam no IconTV. Lá estão todas as novidades sobre tecnologia de comunicação e colaboração.